Ah, você não perde tempo, não, né? Ah, principalmente não vejo a comida ali, ó, vendo? Arroz, feijão, ó, gavinho, ó, vendo? Pimenta não faz mal, não? Faz não, faz mal, tá? Mas pouca, não. Pra quem fala aí que nos vídeos só faltou a pimenta... E a garrafa de café, essa não faz mal, né? Tá tudo certo. Tá no lado, a pimenta de um lado e a garrafa de café do outro. A garrafa de café do outro, o açúcar do outro, o feijão do outro, o arroz do outro. Garminha do outro, tá vendo? Olha a carninha, ó. Tá vendo que a carne tá aqui? Tá aí, ó. Epa! Dá pra ter, ó. Algum taco aí, pra quem quiser comer. Tá camuflado aí. É, tá aqui, ó. A carne. E os povos que gostam, eu e os povos que gostam. Aí, de como é que não faz mais isso? Por quê? Feijão e arroz. E pimenta e... E galinha. E lasanha, você não gosta? Não. Aí tem. Aonde? Se tiver pronto, eu como. Mas não gosto, né? Como, mas não gosta? Não. Também eu não sei fazer, né? É, que a gente gosta de não saber. É. Né? Nada. É. Obrigado.